Hoje, sexta-feira, 13 de dezembro, é o dia do cego. Pensando nisso, no nosso quadro de saúde, nós vamos falar sobre a cegueira, suas causas, tipos, riscos e o nosso convidado é o médico oftalmologista Vitor Prato. Bom dia, doutor Vitor. Bom dia, doutor. Como definir então a cegueira, doutor? A cegueira é classificada como a visão pior do que 2400. Quando você fala em visão pior do que 2400, você utiliza uma classificação numérica, em que 20 seria a distância medida em pés e significa que um paciente que ele possui cegueira, ele enxerga a 20 pés o que a pessoa normal enxergaria a 400 pés. Então, além da cegueira, nós temos pessoas com a baixa visão e seriam pessoas que possuem a visão entre 20,70 a 2400. Então, considerando baixa divisão e cegueira, nós temos aí dados de 2 bilhões de pessoas. 80% dessas são causas evitáveis. A principal causa de cegueira no mundo é a catarata, seguida pelo glaucoma. E aí, temos um empate entre retinopatia diabética e degeneração macular relacionada à idade, que vai variar de região para região. Nós temos aí também doenças infecciosas, como a oncocercose na África e em alguns lugares da Amazônia. Temos o tracoma também, que causa cegueira, a principal causa de cegueira infecciosa no mundo. E a Organização Mundial de Saúde luta para tentar diminuir a quantidade dessas pessoas com baixa divisão e com cegueira através de medidas socioeducativas e da prevenção. É muito importante citar que, como 80% dessas doenças são preveníveis, somente você fazendo a avaliação periódica, principalmente a gente indica fazer avaliação anual, você pode identificar algumas dessas doenças e prevenir a cegueira ou a baixa divisão. Qual é o tipo de avaliação, então, doutor Vitor? Tem a visita mesmo ao oftalmologista? A visita ao oftalmologista. Quais são os testes básicos? A princípio, é a visita ao oftalmologista. Lá será testada a visão, a cuidade visual. E visto se o paciente tem algum problema refrativo, refracional, que precisa de óculos. Em alguns lugares do mundo, a baixa divisão e a cegueira é devido à alteração refracional, que corrige simplesmente com óculos. É importante salientar que nós temos uma população em que a quantidade de pessoas com glaucoma é grande também e fica importante também a medida da pressão intraocular, avaliação do nervo óptico, de forma regular, a princípio anualmente mesmo. Tem alguma ligação? Tem algo hereditário também? Sim, tem algo hereditário. Vamos citar o exemplo do glaucoma, por exemplo. O glaucoma antigamente, na década de 90, era considerado como uma patologia onde a pressão do olho era alta. E simplesmente alguns pacientes tinham pressões mais baixas e evoluíam com glaucoma. Então, o conceito mudou. É uma lesão do nervo, onde o principal fator de risco é a pressão elevada. Mas temos aí a raça, é mais comum na raça negra, o glaucoma de ângulo aberto, a histórico familiar e a questão genética também. Alguns tipos de glaucoma têm ligação genética. É possível reverter a cegueira? Alguns casos, sim. Alguns casos são curáveis, como por exemplo a catarata. Você possui hoje em dia, nós possuímos hoje em dia a tecnologia suficiente para remover aquela lente opacificada e colocar uma lente nova com transparência suficiente para que a luz atinja a retina e forma imagem. Até que ponto um transplante pode resolver esse problema? O transplante é voltado para os problemas da córnea. A gente considera a córnea como a primeira interface entre a luz e o olho. Então, você consideraria a córnea como o vidro de um relógio. Ela é transparente e em alguns momentos, em algumas situações, em algumas patologias, ela pode se tornar opacificada. E nessas situações, você pode fazer o transplante. Você remove aquela córnea doente e coloca uma córnea de um doador. Isso é importante citar, porque o Piauí está entre os estados com menos doações de córnea. Então, isso é muito importante, porque a fila de transplante de córnea tem alguns anos e seria importante a doação de mais córneas. Doutor Vitor, só para concluir, então, por que algumas pessoas têm uma visão melhor do que as outras? A gente passa a vida inteira. Meu pai morreu com 88 anos, nem usava óculos, nem nada. Eu já estou precisando. A questão de precisar usar óculos para perto, por exemplo, é uma evolução natural do ser humano. Tinha um professor meu que brincava que o ser humano foi feito para enxergar até os 40 anos de forma boa. Depois dos 40 anos, começam os problemas. Então, após os 40 anos, você tem a presbiopia que dificulta a pessoa ver perto. Tem também a questão de pacientes possuírem algum grau de miopia pequeno ou só no olho, que facilita, depois dos 40, ele enxergar para perto. E, às vezes, aquele probleminha no olho facilita para outras coisas. Ok. Muito obrigado. Está bom, doutor Vitor? Obrigado. Prado, bom dia para o seu. Bom dia. 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 Bom dia.